Agora vamos utilizar o sistema de estacionamento e passar as dicas básicas de utilização. Vou entrar com o usuário 123, que é o usuário padrão da instalação. A primeira modificação que tem que ser feita é aqui no parâmetros, na parte de estacionamento, e colocar os valores que são cobrados por vocês. Trocar o valor das lavagens e alterar alguma informação que seja necessária aqui no geral. O segundo passo importante é cadastrar os veículos, e com seu tamanho respectivo. Um veículo sem tamanho não é cobrado na saída, então prestar bastante atenção nisso, sempre inserir o tamanho do veículo. Todos esses botões são padrões em quase todas as telas, e entre parênteses tem sua tecla de atalho. Então, exemplo, vou incluir um novo carro com F2, e colocar sua descrição aqui. Exemplo, F2000. O tamanho dela é um tamanho 3, tamanho grande. Gravei. Pronto, um novo veículo. Sempre que você clicar em algo que já está escrito, você está alterando. Sempre lembrar de novo veículo, clicar em incluir. E na finalização da alteração ou inclusão, gravar. Já posso sair do tipo de veículo. Nosso próximo passo é cadastrar os clientes. Cadastre todos os seus clientes, mensalistas ou não. Selecionando aqui pela... Nessa opção, se ele é mensalista ou não. Mensalistas não vão ficar... Todo mensalista não se cobra o horário de estacionamento. Agora, a parte mais importante do sistema é o controle de pátio. Os carros em preto, em letra preta, são os carros que estão estacionados. E os em vermelho são os que já saíram do pátio. Os que saíram hoje, ainda permanecem na tela para visualização. Mas, quando você troca o dia de visualização, eles desaparecem. Então, eles só ficam mostrando aqui no dia... No caso, o dia 26. Eu estou mostrando o teste do dia 26 e eles aparecem. No dia seguinte, vai ficar só os carros que estão no pátio, no caso da pré-noite. A entrada do veículo é super facilitada. Quando você clicar na entrada, ele já vem aqui incluindo, já pedindo a placa do carro. Vou entrar com o carro qualquer aqui. A placa do carro não existe no seu cadastro. Então, o cliente novo. Vamos colocar aqui como novo. O veículo dele é um Corsa. Sem lavagem. Vou utilizar o botão de atalho F1. Gravei. Esse carro agora já está no nosso pátio aqui. Número 100. É um Corsa. Entrou às 11h41. Vamos pegar no outro veículo aqui o exemplo. Vamos usar uma saída da saída do carro 98. Fiat Uno. Saída. Só para ele vir com outro número aqui. Então, o ticket que chegou para mim foi o ticket 98. Eu só digitei. Dei um Enter. Ele calcula para mim o valor. O valor a ser pago é R$28. Uma lavagem completa. R$25. Mais R$3. De estacionamento. Dando mais um Enter. Focalizou aqui no pagar. Mais um Enter. Ele confirma a saída do veículo. Nosso Fiat Uno ficou vermelho. Então, esse Fiat Uno já saiu. Foi pago R$28. Então, nós vimos a entrada e a saída da consulta. Caso eu queira procurar uma placa específica. Ao ir digitando, ele já vai filtrando para você. Nove. Temos aqui o Vectra. É uma entrada do dia seis. Vimos aqui as telas principais. Vou clicar em sair aqui. Cada vez que você sair do sistema, ele faz uma cópia de segurança. E joga na pasta C2. Barra cópia. Isso é muito importante para a segurança do seu sistema. Para retirar mais dúvidas e ver partes mais internas do sistema, leia o manual. Lá vai ter todas as informações de todas as telas do sistema. Qualquer dúvida ou qualquer alteração dentro do sistema, é só entrar em contato com o desenvolvedor. Você tem um e-mail aí dentro do site. Obrigado.